Música Trouxe o supremo autor, não sei se vocês ouviriam falar É uma bonga, é um programa de algo maleficente Nós trabalhamos hoje no sol, monta de 50 faz Trabalhamos com entidades carnetas e é isso. Eu ainda trabalho em muitas bandas, como a encargação da Bahia, que é uma passagem para mim boa, com a experiência de vida, eu tenho muitas saudades. Hoje, trabalho no Wi-Fi, só tudo muda, tudo armado. E hoje eu estou, um dos dias dois, lá na Nacional de Albuquerque, que é o diretor secretário, na qual o pai permanece até hoje. E passei por dezesseis, por anos e não faz. Hoje, praticando o tronqueiro. Quatro conselhos é que a gente vai trabalhar, fazer uma paceria. E tem uma tributária, que é a Albuquerque, que é a Albuquerque também. Que nós só passei por um ano passado. Então, é o seguinte. Daí, trabalhamos um pouco, porque... Estava em uma sala, entre as três lives, né? Que a banda está passada. A gente viu o lives, que o Tevez fez o relatório dele, só que perdeu o celular ontem, que estava com o celular dele. E ficou com algumas coisas em aberto. O dia da parte de disto mental, o que aconteceu aqui. E ele disse que vai passar para a gente o que nós podemos fazer. Portanto, o que é o que é o engenheiro? Não, o engenheiro. Porque de janeiro, até chegar, apesar das competições, já tem quase 90%, nunca ganha nada das carentes dessas pessoas. Listo mental. Você espera. Certo? E... Uma palavra triste que eu tenho que dizer foi um acidente, né? Que eu não queria falar desse assunto, mas seria bom falar. Porque... Um e um é muito importante. Porque foi uma... Uma tragédia muito grande. Uma passagem da minha vida. Eu nunca vi... É... Que eu tinha que entrar pra mim. Tres anos. Né? Dantes de vez em anos. E lá pra cá, eu sonhei um fato. E quando eu sou afirma, foi a primeira vez na minha vida. Que eu vi... Uma garotagem tão grande como essa. Certo? Bom gente, aqui é a sede da FANEOB, né? A FANFARRA que a gente veio visitar por conta do... do acidente que aconteceu, acidente trágico, e o pleno fã está aqui para poder ajudar no melhor possível e fazer voltar a sorrir, a brilhar e toda a autoestima dos sonhos. Essa é a galeria de camisas desde o início da Faneóbia até 2017, então 2018 não foi um bom ano, foi um ano trágico, mas 2019 junto com o Prêmio Nobre Familiar que vai poder tentar ajudar o pleno fã. Então está aqui todo o material da Faneóbia, material de desfile, que foi extraviado, foi muito danificado, outros saqueados, então desfalcou a sala bastante de instrumentais. Você tem um espaço lá no que você faz, entende? A gente vai dar no uniforme da Fideó para você guardar lá. E essa camisa, a gente vai dar no uniforme desse da gente, que a gente usa, completo, para você guardar lá. E essa camisa, a gente vai dar no seu caminho também, porque aqui ó, 20 anos de regente, que é o Marco. Para comemoração, ele morreu antes. A gente ia comemorar. Essa e essa outra aí ó. Eu fico indignado que, pelas fotos que a gente via, muita gente olhando. E não ajudava velho, não ajudava. Eu lembro, tem uma voz aqui que me falou, velho, tinha uma pessoa pedindo ajuda. Rapaz, você ajudou todo mundo, você não vai me ajudar, que está embaixo do carro. É o Nego Den. É o Nego Den. O Nego Den. Vai tirar todo mundo, vai me tirar, velho? Não vai me tirar não, velho. Isso, isso, eu de fora, em Salvador. Em Salvador. Isso, quando aconteceu o acidente, você vê assim, notícia ruim, corre logo. Foi oito horas da manhã, foi nove horas da manhã, no celular. Faneob, acidente com a Faneob. E aí, eu faço parte de um grupo que tem umas pessoas muito antigas. Então, nesse grupo, tem as pessoas que são amigos de Elan, aquele vaqueiro. Aí, o pessoal, rapaz, é a banda de vaqueiro, a banda de vaqueiro. Aí, começou o desespero. Vaqueiro, vaqueiro, Elan. Aí, começou a choro, que é triste. É marcante, porque a gente tinha um ônibus só de menina. O que separava a gente do acidente era uma carreta. E aí, quando nós fomos freão no fundo da carreta, aí, o motorista disse, nossa, foi bem perto. Aí, eu disse para a Viviane. Eu disse, motorista, deixa eu dar uma olhadinha. Ele disse, não, você não vai curear nada, não. Fique quieta aí. Esse motorista, deixa eu dar só uma cureadinha. Ele disse, não vou abrir a porta do ônibus, não, que aí tem uma valeta. Aí, eu fui. Desci para o ônibus assim. Aí, ele disse, eu vou só abrir só um pouquinho e você não vai pular. Eu disse, tá bom. Quando ele abriu, que eu olhei assim, o nosso ônibus já estava emborcado. Aí, eu gritei para essa daqui, nossos filhos. Cadê os nossos filhos? E só tinha menina até de nove anos, que era essa daqui. E o restante de tudo, menina no nosso ônibus. Então, a gente não sabia o que fazer. Se a gente trancava as meninas dentro do ônibus, a gente corria para lá. E ela achou o filho dela, no meio dos escumbros, naquela situação toda. Aí, ela segurou o filho dela e disse, já achou meu? Vai atrás do seu. Porque eu tenho dois filhos na banda. Vai atrás do seu. E eu não encontrava o Gustavo. E eu achei a mochila do Gustavo, o instrumento do Gustavo. E eu não entendi aquilo. Porque eu não achava meu filho no meio de tanto escumbros, no meio de tanta gente machucada. E eu não achava meu filho. Aí, um rapaz olhou para mim e disse, tem um embaixo do ônibus. Aí, eu disse, meu Deus. Mas, mesmo assim, dei a volta quando eu olhei o pé. Eu disse, não. Aí, eu dei a volta de novo. Aí, o nego dela estava com um negócio coberto. Porque quando a gente viaja o ônibus da Maralhã, o que mais a gente leva? É travesseiro. É cobertor. É desconfortável. E quando a gente vem, às duas e meia, três horas da manhã que a gente chega na nossa cidade, já é dormindo com criança, todo mundo. Então, o que mais tinha no nosso ônibus era cobertor e travesseiro. Aí, eu fui e tirei. Aí, eu olhei o nego dela. Aí, ele disse, me tire daqui. Eu estou viva. Eu disse, estou vendo. Calma. Mas, a minha consciência era, cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo? Até você saber que o Gustavo, esse, aqui na frente, trocou de ônibus com o Gustavo. O Gustavo rogou nesse ônibus aqui, junto com o treles, que está mais vago. E ele trocou e eu não via trocar. Então, o Gustavo, a mochila... E eu não via, porque são três ônibus e o nosso ônibus é só de menina. Um ônibus que o Marcão liderava junto com o Rony, que é da banda. E o Teres, que fica responsável pelo pessoal do jogo e o pessoal daqui. Então, eu não entendi. Aí, veio o motorista e disse, olha, consegui falar com o Teres. Fale com ele. Fale com o Teres. Aí, eu peguei. Teres, meu filho está aí. É a única coisa que eu pensava. Teres, meu filho está aí? Aí, ele disse, tá, o Gustavo está aqui. Deixa eu falar com ele. Aí, ele disse, mãe, já estou sabendo, mãe. Me perdoe, mãe. Eu não te avisei, mãe. Mas, eu pedi permissão ao Marcão. O Niel, que me tirou do ônibus e tudo, eu disse, tá bom. Então, você está vivo. Vai dar aquele lance. De que? De você ajudar quem está ali. Você tem que correr. Quanto tempo? Quanto tempo? Aí, o ônibus pega fogo. Você grita. Um vai e não apaga. O outro vai e joga a terra. E você está olhando aquilo. Você fica meio... Teve um pequenininho que eu peguei com um pequeno canto assim. Teve outro que entrou em marcha com a Viviane. Foi ele que entrou em marcha. O surto foi tão grande que ele estava dormindo. Ele entrou em marcha. E a Viviane? Gritando com ele. Acorda. 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 Eu não lembrava que ele fazia. O que que acontece? Ele fala com ele. Vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. E marchando. Ele foi em marcha. Aí, eu peguei o pessoal e comecei a colocar no canto assim. Teve o Marcelo. Cadê o Marcelo? O Marcelo só gritava. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Eu, Marcelo, fica aí. O sol quente. Gente, nós estamos falando de coisas de 11 horas do dia. Quente. O Rafael tirando as coisas de dentro também. Jogando pra fora. Quente, quente, quente. Você olhava sempre o chão assim, ó. E demorou muito. Não foi questão de falar que a ambulância chegou logo. Porque, não. Demorou demais. Demorou demais. Demorou demais. A ambulância deu um socorro. A gente tinha que dar... O que o filmaram é o que a gente sabe. Depois o helicóptero chegou, passou, assim, teve que... O helicóptero veio pra pegar o Negudem. Eu tava a três quilômetros. Mais três quilômetros. No local dos centros. Eu mudei... Mais ou menos três quilômetros correi pra ver o filho. E a mesma do jogo. A pé. Ainda a pessoa tava no chão lá ainda. Ainda consegui falar com o meu líder maior, que é o Marco. Rodrigo. Rafa. Tudo do lado do chão. Ainda conseguiu falar com ele. Agora eu fui... Já tá todo mundo aqui porque... Não precisa nem pegar o ditório. Porque aquele dia tá fazendo... É. Porque a gente tá doente. E outras viajaram pra relaxar. A pessoa não aguenta muito. Aí o que acontece. É. A gente é... Eu mesmo... Quando eu tô... Sem fazer nada. E eu não consigo... Esquecer... No momento algum. Eu não lembro o seu valor do celular que você pegou o celular pra ligar. Eu ligo pro Marcão. Ligo direto. Porque todo dia 8 horas da manhã ligava pra mim, né. Telão. Você tá onde, chefe? Ligar pra quem? Ligar pra quem? Ligar pra quem? Ligar pra quem? Aí quando a gente tava sem fazer nada, a gente matava a saudade. A gente vinha pra cá. Pra tentar amenizar a situação. Ela chegou ontem aqui. Ontem é ontem. Eu tava aqui chorando aqui. Sozinho. Entrecado. Porque... Apesar dos caras serem meus amigos. A gente é uma família. Jamais. Momento algum. Eu coloco na FANEOB. No grupo da FANEOB. Que o pessoal aqui é testemunha sabe. Eu não coloco jamais. Eu não coloco. Teres. Diretor ou presidente da FANEOB. Eu coloco. A direção da FANEOB agradece. É ou não é, pessoal? É. Nós... Somos uma família. A gente sofre muito. Olha, olha. O que você tá falando aí. A gente sabe. Todo nome aqui. Ainda é componente. Eu, na verdade deles aqui, ó. O melhor momento da minha vida. Era chegar ao final de semana. A correr pro ensaio da minha banda. Hum. Porque lá. Meus amigos. E outra coisa. É amigo de a gente viver. Dentro de um ônibus. 24 horas. Porque a integração da Bahia. Veterana. A gente viaja. A gente viaja muito. A gente vai pra fora. A disputa mundial. A gente disputa coisa muito... É... É melhor disputar lá fora do que ali. Que lá fora o pessoal até reconhece mais a... O é da Bahia. Quando chega a banda da Bahia lá fora, meu velho. É uma sensação. Porque o... 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 A gente... Não é igual... Não é igual a eles. Você vê que... Algumas bandas são tudo parecidas. E a gente... É diferente. É como eu tô falando. Eu na... Na idade de vocês. Eu era assim. O melhor momento da minha vida. Meus 16... 15... 16... 17 anos. Eu vivia em ser com vocês aqui ó. E como eu tô falando. Eu nunca vi na minha vida isso. Gente... É... Eu não me apresentei. Meu nome é João Carlos. E... É... Eu tô aqui feliz. E ao mesmo tempo triste. Pelo acontecimento. E uma coisa. Eu comecei com férias ontem. É... Vocês não sabem. Eu vou contar um pouquinho da história aqui. Na forma é óbvia pra vocês. É... Eu não lembro mais de onde era. E a gente começou a... Mexer e afinar as coisas. E foi... Se eu me entendo. Foi 3 semanas. A gente botou a banda na Copa. Um toque de Holodun. A gente desceu aqui. Essa roupa aqui ó. E daí em diante. A banda de vocês. É isso aí ó. Teve muitos amigos meus de lá de... Simo estilo da... Da... Da canal. O Silvaldo. O Silvaldo mesmo. É um dos caras que... Eu acompanho vocês assim. Só que a circunstância era. Eu... Hoje em dia. Eu... Toquei até o ano passado. A integração. Hoje em dia. Eu toquei no meu aposentador. Já 30 anos. Estou já. Poroa. Então... E o... E a integração é... Negócio de dança né. Dança. E dança. Tem umas danças lá. Que... O joelho velho. Na vida mais. Então... Deixo pra vocês. E eu sempre acompanhei vocês. E com essa fatalidade. A gente estava aí Roberto. No... No final... Da Liga. Eu não sei nem pronunciar. O negócio de Roberto. É... Do... Fernando. É a FFB. É a sopa de letrinha chamada. Sopa de letrinha. É a fraude. Fraude. E tem muita letra. Muita letra. Minha. Minha. Aqueles da creneta. Casava em filhas. Diabrantes. Ai Roberto. O que você acha de ajudar a família? Eu. Pua. Rapaz. Sabe aquela luz assim. Pua Roberto. Você lê pensamento Vamos tentar fazer alguma coisa Pô, Roberto, demorou Consegue, eu contato o povo aí Aí eu mexo em cá, mexo em cá, mexo lá E consegui o telefone de vaqueiro Aí comecei com ele E passei para o Roberto E hoje nós estamos aqui tentar Ajudar vocês de uma maneira Que seja a melhor para todo mundo E dentro dos limites do Pré-Nofan O Pré-Nofan hoje Ele ajuda Já ajudou muito a internação da Bahia Já ajudou muito o impacto O impacto foi para o Nortechão O Pré-Nofan ano passado Foi manejando vocês Fizemos tudo a zero Fizemos um cartão Com o nome de vocês O banner foi o que fiz Eles mandaram muito trabalho com o Comunicação do Isvaldo Foi o que fiz, rapaz, isso aqui é um prazer Eles ajudam Hoje em dia é tradicional Eu sou da diretoria Vocês vão sei quais mães Que você montar na Fábio Então vai ser assim Vai ser a Irmandade Tradicional E a Fã Juca, não é Roberto? Fã Juca, mas de Alagoas De Alagoas também É um grupo de bandas O Pré-Nofan ajuda E esse ano a gente vai fazer de todas as maneiras de ajudar vocês E tirar um pouco do sofrimento dessa maneira Entendeu? Uma ajuda É Tem que amenizar, né? É E nunca, velho Meu irmão Eu perdi meu irmão Meu irmão Eu não falei um pouco Ainda falo um pouco sobre a minha vida João Carlos A gente fundou O Mário Augusto da Cheira de Freitas Quando o professor Dércio foi Isso foi em 92 Em 93 Vem pra cá E hoje em dia O Mário Augusto da Cheira de Freitas É o impacto que vocês conhecem É o impacto que você conhece O impacto era nosso Só que infelizmente Muitas pessoas Cresceram o olho Infelizmente Outras pessoas Estão na frente da banda E mais alguma coisa Infelizmente o meu irmão também faleceu Então isso acabou tudo O que ele saiu Foi posto pra fora da impacto Aí nesse meio tempo Ele fundou a Fanduque Com a Adriana Aparecida Que hoje é presidente da FAB Que a Adriana foi minha aluna Adriana foi minha aluna Como o Flávio Serqueira Que hoje é presidente O pessoal da impacto Todo que está lá Antigo Todos foram meus alunos E graças a Deus Onde me veio Ele me chama de mestre Professor O reconhecimento ainda prevalece Mas Águas passadas Não morreu no ano Então Ele fundou a Fanduque E a Fanduque na época dele Também ganhou concurso pra caramba E onde ele tocava a mão Coisa ia Não sei se você conhece O pessoal Chamava Chamava ele de Maluco do Queimado Ele saia Chegando no Queimado Na pista da banda Não sei se você lembra Não sei se você lembra Eu lembro desse Desse Maluco do Queimado A banda de Nazaré do Jacuípe Ele também fundou Que hoje é a Banjaque Entendeu Ele A banda tava do nada Lá Ele foi lá E É um pouco De banda Que eu vivi mais banda Do que outra coisa Eu tô com 46 anos Eu tô 30 anos de banda Eu comecei com 16 anos Entendeu E hoje em dia Integração da Bahia Só que eu tô Agora só no fundo O que você vê na Integração da Bahia De imagem É a minha pessoa Você vê o painel grandão Aqueles painéis Vamos botar os adereços É eu que faço É a sinografia aqui Vamos trabalhar também No caso aqui da Fumel Observe o que faço Essa parte Você já vai passar Você já vai passar Porque a gente trabalha mais com Metálica Coisa metálica A gente pega e ensuma Nossa o bom briga Vou passar o bom briga Legenda Adriana Zanotto